Amor, na cima levando Quero, te ver a vida Vem ver azul e branco, nada e nada Vamos, Fortaleza, levando essa casa Quero ser campeão Oh, 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 oh Vem o amor Oh, 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 oh Vamos, Fortaleza, levando Quero, te ver campeão Vem ver azul e branco, nada e nada Vamos, Fortaleza, levando essa casa Vamos, Fortaleza, levando a guerra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.